Na manhã deste domingo, 5 de agosto, a Rádio Estúdio e a Estúdio TV estiveram em Nova Prata, conferindo o quarto encontro de veículos antigos que acontece na cidade. Este, promovido pelo Veteran Car Club, sediado na cidade. O evento, que já reúne mais de 300 participantes de toda a região, é um sucesso. A reportagem conversou com Leandro Santi, o Boca, que é presidente do Veteran Car Club. Obrigado pelo espaço, estamos muito grato com o dia que Deus está nos dando e a toda visita de todo esse pessoal de fora que está nos grandeando no nosso evento. Já passaram de 300 inscrições e nós estamos cedo de manhã, então vai superar todas as expectativas, graças a Deus. Tinha uma preocupação, acredito, com o tempo, até porque carro antigo que se chove o pessoal não vem, né? E o tempo colaborou, apesar do frio, colaborou, né? Não, tudo certo. Antes frio do que chuva, então tudo tranquilo, está ótimo. Muita gente de fora, tem até gente do Uruguai aí, nos prestigiando. Isso nos engrandece um monte, porque a gente, todo mundo que vem, a gente vai. Então, isso está nos engrandecendo cada vez mais. Peso assim, agradeço a todos os patrocinadores que nos ajudam para que isso aconteça. Cara, assim, não tenho formas de agradecer a tudo que está acontecendo. Boca, na verdade é isso que você falou, né? Muita gente, você tem essa troca, né? Entre os clubes de carros antigos. Ah, o pessoal vem para cá, vocês também participam dos outros encontros, né? Isso, isso. Bom, há 20 dias atrás nós estávamos lá em Mellon, no Uruguai. Semana passada nós estávamos lá em Laje, Santa Catarina. E a gente, quem nos visitar, a gente vai visitar. É uma troca de visitas, né? Como é que está? A obrigação. Fica com a obrigação. Como é que está funcionando hoje essa questão? O pessoal chega com o carro antigo, faz a inscrição, como é que funciona? Isso, faz a inscrição aqui a 30 reais, garante o kit. Tem um quilo de alimento, mas não é opcional. O que nós arrecadamos doar para a instituição de caridade, como todos os anos a gente faz. Cara, a gente assim, a gente faz um evento, eu digo, eu convido a todos para vir nos prestigiar. Esse é um evento feito para o povo, não é para nós. Pode ver a camiseta, tudo que vai no kit, o valor é bem acessível. Do que os 30 reais. Então é só para nos agregar. O evento vai até que horas hoje, Boca? Até as seis da tarde. Até as seis da tarde, o pessoal pode chegar aqui, tem shows também, aqui e tudo mais, né? Tem shows, tem mercado de pulga, tem mais de 15 vendedores de peças de automotivas antiga. Tem assim, uma infinita... Cara, assim, tem muita coisa, tem novidade, tem os caras da Fusquinha. Cara, tem muita novidade esse ano. Parabéns, Boca, pela organização. Sucesso, nem precisa desejar, né? Já é sucesso o evento. Graças a Deus, obrigado de novo para vocês. Convido a todos para vir nos prestigiar novamente, que vale a pena. Vocês vão encontrar um monte de coisas boas aqui com nós. A reportagem conversou também com a do Il Superusso, o Alf, membro do Longevidade Car Club de Veranópolis, que esteve presente no evento com vários membros e vários carros. Alf comentou sobre esta troca de presenças entre os clubes, que faz todos esses eventos serem um sucesso. Existe essa troca porque o que acontece é como as festas de capela, né, DJ? O que acontece é que nós vamos na festa de santo isso e eles vêm na festa de santo aquilo. Então é uma troca de favores, uma troca de parcerias, que se não for assim, hoje as entidades não se sustentam mais, elas não vivem mais. Então precisa que aconteça isso, tem que ser assim, porque se não for dessa maneira, os clubes não conseguem se manter sozinhos, né? E o evento, por si próprio, não acontece sem a participação do pessoal da nossa região. Hoje vocês vieram aí, o clube praticamente veio todo para cá, né? Nós estamos até agora com 15 carros e vão vir mais 7 carros. Então nós vamos passar dos 20 carros aí do nosso clube, representando Veranópolis e o Longevidade Car Club. Aqui presente também. Alfi, vem mais encontro também lá do Longevidade por aí, né? Ah, com certeza. Até nós vamos ter que fazer uma grande divulgação. A gente está, assim ó, com a boca nas orelhas, o evento que a gente vai fazer, que vai ser a primeira vez no Brasil encontro de carros antigos e aviões antigos. Então vai ser um encontro para ficar na história. E junto com isso também temos a FemaSan. Então vai ser agregado muita coisa legal, muita coisa boa, muita antiguidade. Vai ser uma oportunidade das pessoas estarem batendo fotos junto com aviões. Vai ser uma coisa totalmente diferente. O evento vai acontecer junto à FemaSan em 2019 agora, né? Sim, já está programado. 14 de abril, se chover dia 21 de abril. Mas 14 de abril é o nosso encontro. E o nosso encontro vai ser, assim, um marco na história desde os carros antigos e até dos aviões, né? Porque o nosso Aeroclube de Veranópolis, parceiro, está fazendo junto com a gente 70 anos da Aeroclube. Então vai ter voos panorâmicos, aviões para fazer as fotos juntos, os carros antigos, a FemaSan. É, vai ser um dia assim para ficar inesquecível na história de Veranópolis. Que bacana. E hoje, óbvio, vocês vieram aí e o pessoal vem com a família também. Curte o dia por aqui, né? Sim, muitos já vieram com a família agora junto com a gente. E muitos também, os familiares, vêm à tarde. Porque é tão perto, Veranópolis, que não tem como deixar de participar. E os carros antigos é cultura. Isso aqui acaba tu tendo lembranças do teu passado, as pessoas lembram de outras coisas e acabam trazendo tudo agora para o presente. Então é maravilhoso, é um dia de passar com a família, relembrar velhas coisas e encantar pessoas para que comprem mais carros antigos. Que beleza, Alf. Parabéns por estar presente aqui. O evento já é sucesso por aqui, né? Sim, com certeza. A gente parabeniza o pessoal de Nova Prata, é um veterano, muito bem organizado, um pessoal muito parceiro. Eles também sempre marcam presença maciça no nosso evento e a gente não pode deixar de retribuir para eles essa parceria. Com imagens e reportagens de Didio Lusato, direto do quarto encontro de carros antigos em Nova Prata, para Estúdio TV. Com imagens e reportagens de Estúdio TV. Com imagens e reportagens de Estúdio TV.